Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Galera, uma atualização recente dos regulamentos da Receita e Alfândega de Sua Majestade, HMRC, introduziu um imposto sobre serviços digitais que será cobrado nas exchanges de criptomoedas que operam no Reino Unido. As exchanges de criptomoedas no Reino Unido agora terão que pagar uma taxa de serviços digitais de 2% de acordo com o relato do Telegrafo. A Autoridade Fiscal da Grã-Bretanha, HMRC, não reconhece ativos digitais como instrumentos financeiros e, portanto, as exchanges não são elegíveis para isenções financeiras. Em 28 de novembro, a autoridade incluiu as exchanges de criptomoedas sobre o imposto de tecnologia do Tesouro. O imposto de serviços digitais sobre a Receita foi introduzido em abril de 2020, visando as redes sociais gigantes de pesquisa da internet, como Facebook e Google. O mais recente golpe para as exchanges de criptomoedas é o resultado da classificação de criptoativos da HMRC, conforme explicou o órgão regulador. Há uma grande variedade de ativos criptográficos, cada um com características diferentes. É dito que, como criptomoedas não representam commodities, contratos financeiros ou dinheiro, é improvável que as exchanges de criptoativos possam se beneficiar da isenção para mercados financeiros online. De acordo com o CryptoUK, o órgão comercial que representa o setor de ativos digitais na Grã-Bretanha, o imposto é injusto e provavelmente será repassado a investidores e comerciantes. O diretor executivo Ian Taylor afirmou que tratar as criptomoedas de maneira diferente de outros instrumentos financeiros, como ações ou commodities, é prejudicial para o setor de criptoeconomia. Ele acrescentou que é outro golpe pesado para a indústria após o árduo sistema de licenciamento introduzido pela Financial Conduct Authority para a Exchange. Desde janeiro, todas as empresas de criptoativos sediadas no Reino Unido tiveram que cumprir os regulamentos AML anti-lavagem de dinheiro e se registrar no FCA. O regulador impôs uma proibição dos derivativos de criptomoedas em janeiro e, em junho, a FCA alertou os consumidores contra 111 empresas de criptomoedas que ainda não haviam se registrado nela. As autoridades fiscais da Grã-Bretanha exigiram que várias exchanges de criptomoedas entregassem detalhes sobre os clientes de transações e participações em agosto de 2019. É, pessoal, nenhum governo vai deixar de lado seu lucro em cima de impostos aplicados à população. As exchanges dando a nossa parcela ao governo indiretamente para conseguirem continuar atuando. O governo precisa estar sempre no controle e, para isso, ele precisa mensurar o poder aquisitivo que cada indivíduo tem dentro do seu território. Sem isso, ele atira no escuro e fica mais difícil tirar uma parte de um todo que ele não vê.